Salve, salve! Hoje é dia de falar de reaproveitamento de malte. Muita gente faz contato com a gente reclamando que não tá conseguindo fazer um reaproveitamento. Então vamos explicar como faz esse reaproveitamento de um jeito certo, que a gente já fez de tudo quanto é jeito. Então pra você ter ideia, vem com nós, cerveja pra nós! Salve, salve! Rapaziada do Chim Master na área, parada é o seguinte. Muita gente anda fazendo contato, anda fazendo contato com a gente e tá reclamando sobre o reaproveitamento de malte. Então fiz uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu fiz porque aqui a gente tem que fazer e mostrar pra rapaziada e tirar as dúvidas. Ó, aqui é o seguinte, ó. Malte congelado, mais um tanto de malte congelado. Eu nem tenho espaço pra resolver congelar, porque as pessoas estão pedindo pra gente, então a gente tem que trocar uma ideia e ver qual é que é. Então é o seguinte, reaproveitamento de malte também da cerveja. Então temos aqui que tá citando algumas paradas pra você ficar ativo nas ideias. Não queira fazer, por exemplo, 20 litros de cerveja e tirar mais 20 ou 30 daquele bagaço que você não vai conseguir. Então, a minha ideia é, eu fiz aqui ó, eu peguei, eu só somei, não somei maltes especiais, eu fiz uma soma de maltes, no caso enzimático. Meu, dentre eles trigo, dentre eles pilsen, dentre eles vários enzimáticos. Então assim, é uma cerveja que não tem padrão, vai ser despadronizada. Mas pra você entender, eu separei aqui, fiz uma cerveja e já vou pegar o malte ali. Então foram 4 quilos com mais esse que eu tô aqui, é enzimático, especial não tá contando, mais 4 quilos enzimático vai dar 8 quilos. O que eu vou fazer? Eu vou entrar, vou jogar lá na panela, lógico, pode descongelar também, vou ligar o fogo e deixar o chicote estralar. E qual que é a jogada? A jogada é que aqui vai bater 8 quilos, entre 8 quilos e 8 quilos e 100 de malte enzimático pra tá fazendo 20 litros de cerveja. E nisso eu quero que você entenda, que eu vou, eu vou, eu sempre tenho que ter em casa a buzina do caralho, sempre tenho que ter em casa lúpulo, um pouquinho de lúpulo extra é fundamental, eu já fiz também com o resto que sobrou da cerveja, mas você não tem parâmetro. Então você calcula o IBU em cima dessa pegada. Então você tendo em casa o lúpulo pra você tá jogando e fazendo a contagem normal, igual você faria com qualquer outra cerveja, você tá colocando, você tem em casa ou o flocão ou o açúcar, pra você tá ajudando essa cerveja. Por quê? Porque não tem como você tirar, você pegar o malte que foi usado e querer fazer uma cerveja igual a normal. Às vezes a pessoa fala, ah, tem que ser o OG. Não. Então é o seguinte, com o OG alta, aí você faz a segunda? Não. Pode ser, mas pode não ser. Independente do OG, eu juntei os maltes e vou colocar 30 litros de água na panela, junto com 8 quilos e 100 de malte. Lembrando que eu não tenho flocão hoje, mas eu tenho açúcar. Lógico, você não vai colocar muito açúcar pra ficar uma cerveja pancada, sem malte, sem nada. Mas aqui tem especial, tem vários maltes, tudo misturado, que eu não vou citar qual que é. Pô, tem carafa, tem mal de trigo, tem tudo junto. Mas eu conto o zenzimático. Que cor que ela vai dar, eu não sei, porque eu não faço nem ideia de como vai ficar. Mas eu vou reaproveitar pra vocês entenderem. Então eu vou colocar lá e vou abraçar. Meu, vou colocar, abraçar 65, recircular. Vou tentar tirar o máximo. Talvez eu chegue com açúcarzinho pra poder dar uma chegada nessa OG. Lembrando que não faça isso se você fez lavagem de malte, porque vai estar empobrecido de açúcares na sua cerveja. E não faça isso caso você fez mexalte. Porque eu não faço mexalte e eu não faço lavagem. Só faço lavagem quando é muitos litros de cerveja. Então pra você ficar ativo nas ideias e entender, a gente vai fazer. E a gente vai medir e vai mostrando aí. Vamos ver qual é que é, beleza? Então congelado, congelado e mais 4 quilos ali, sem congelar, que a gente vai partir pra ver qual é que é, partir o braçagem, recirculação, tudo normal, beleza? Vamos que vamos. Aqui é o seguinte, ó. Vamos colocar o nosso malte congelado. Ó, pedrona do bagulho. Colocar todo. Cara, vamos deixar subir a temperatura, vamos deixar derreter ele. É feio, mas tem que dar alguma coisa, não tem? Então, vamos colocar o outro também. Vamos deixar derreter, depois recirculando, vai derreter. Vamos abraçando e vamos ver. No caso, são 30 litros, ó, 8,1 kg de malte enzimático para 30 litros de água, pra ver se tira 20. De repente, a gente chega num pouquinho ali, de um açúcar no G, se não tiver, flocão, extrato de malte, ou até mesmo 1 kg de malte, ou 2, de um malte pilsen que você tem aí enzimático pra tá terminando a parada, beleza? Aqui é o seguinte, rapaziada. Peguei, já expliquei, peguei os maltes, fiz a braçagem, conversão, aí eu não ia comprar nada, acabei tendo aqui no mercado, vi o flocão barato e comprei 2 kg de flocão. coloquei junto, deixei o curucumê. Cara, ela foi subindo, tipo, não me lembro direito, mas a primeira, primeira vez que eu medi, eu coloquei 30 litros de água, né? Primeira vez que eu medi, tava em torno de 1.018, alguma coisa assim. Aí subiu pra 1.028, 1.030, aí eu fui lá e coloquei um pouco de açúcar até chegar, acabou chegando em 1.034, 1.035 e tá começando a fervura, então vai finalizar em 1.036. 1.036, lógico que não é o certo tá medindo o líquido quente assim, mas é pra mim ter uma referência, mas eu creio que pode dar até um pouco mais, mas 1.036 é a cara do bagulho. Então reaproveitamento, tamo aí. Aí eu tenho aqui, ó, 20 gramas de magno, vou colocar somente a 20 minutinhos de fervura pra obter ali uma amargurzinha nele, que mais ou menos 20 e pouco, 28, 25 a 28 BU, e vamos lá, é o restão também, vamos que vamos. Aqui é o seguinte, ó, a porca brundanga ficou, e vamos pra fermentação. Temos o que? Temos um caminhão de Lutra, então nós vamos de Lutra. Ó a lama da Lutra aí, ó. Vamos com ela, é isso aí. Salve, salve, rapaziada, chimastra na área, a parada é o seguinte, mano, tamo de volta e a cerveja do reaproveitamento. Esse aqui tá com o meu hot link, que eu ganhei, agência de cervejeiro, lembra? Que é o seguinte, ó. Cara. Só pra vocês terem ideia. Eu tinha medido a algema e não media a FG, então não dá nada também. Eu só mediu e esqueci. Ó. Se liga. Por que que ela tá dessa cor aqui? Porque ela tem trigo e eu não fiz o clareamento, a clarificação. Deveria ter feito pra ficar mais bonita, mais apresentável. Mas não tô nem indo também, não. Aqui é o seguinte, ó. Olha a corzinha. Cara, trigo, tinha carafa no especial. Olha. Vou falar pra você, ó. Tá um leve dursorzinho, top das galáxias. A cerveja nem tá muito apresentável, mas não dá nada. Reaproveita melhor a cremosidade. Pegou aqui o carafa assim, bem pouquinho tostado lá no fundinho. Cara, cervejinha que eu separei. Essa aqui dá pra tomar legal o dia inteiro, econômica. Foi que nem eu falei. Você tem que tá fazendo, tem que tá se programando, tem que usar alguns adjuntos. Eu, que nem eu falei, não ia usar flocão, acabei usando flocão. Depois um pouco de açúcar. E acabou chegando nessa pegada aqui. Ó. Ficou a cerveja top das galáxias? Não. Não ficou a top das galáxias. Mas aqui, cara, não gerou composto, não gerou nada, não gerou tanino, não vem que não tem, ó. A única coisa que eu vejo aqui, é que se eu tivesse feito um dry hop, com algum lúpulo assim, cara, um lúpulo mais cheiroso, mais floral, ou até um cítricão, neguinha apaga a pau sem saber da onde que era a cerveja. Tá ligado? Porque ela ficou, assim, embora não ficou apresentável pra quem gosta de cerveja cristalina, ainda dá pra você enganar e falar que é uma cerveja topzinha, ó. Ó. Olha a espuminha, ó. Dá pra você tirar onda pra caramba. Tá gostosinha. Dessa eu vou tomar, hein. Vou tomar lindo. É o seguinte, foi como eu falei, rapaziada, tenha uma programação em mente, tenha lá um maltezinho extra, tenha lá o seu lúpulo pra você tá, quando abrir fervura, calcular o IBU. Cara, meti lá 65, depois quando tava no finalzinho, finalzinho não, é finalzinho de braçagem, eu dei uma subidinha ali pra um pouco de 68, 69, por isso que gerou também esse residualzinho gostosinho, que ela não ficou tão seca, coloquei o açúcar ali. Cara, vai colocando e medindo, não coloca muito, não precisa ser saudosista, e não precisa ser uma super receita, já que você tá apenas reaproveitando o malte. Então não precisa de você fazer muita firula. Mas foi como eu falei, não tente pegar lá uma cervejona que você fez, e tentar tirar vários litros de outra que você também não consegue. Na verdade, isso aqui é uma brincadeira pra gente tá driblando, pra gente tá chegando, se você tiver onde guardar, igual no meu caso, congelou lá, vocês viram que deu bastante malte, enzimático, e mesmo assim teve que pôr o flocão e um pouco de açúcar. Só que é o seguinte, poderia não ter usado nada e ter ficado assim, bem ralinha, bem, sei lá. Tá vindo um brother aqui em casa hoje, aí qual que é a parada? Eu já vou dar pra ele experimentar e não vou falar nada, entendeu? Depois eu falo, lógico, não vou ficar mentindo pra me vangloriar. Mas eu vou dar pra ele experimentar. Cara, eu duvido o cara falar que é reaproveitamento. É uma... ficou muito gostosinha. Que eu acho que dá pra tirar mó onda. Então faça você aí, rapaziada geral que tinha dúvida, que tava... Porra, é, como é que faz? Não dá certo? Cara, junta as ideias, assiste o vídeo aí até o final, junta as ideias, pondera lá o que você pode tá fazendo, o que você pode não estar fazendo, o que é viável pra você, o que não é viável, e aí você reaproveita. Reaproveita. Então nós estamos tirando a dúvida de todo mundo. Dúvida que a rapaziada tinha, beleza? Tamo junto, espero mais uma vez ter contribuído pra mais uma ideia diferenciada. A gente sempre fez reaproveitamento, muitas vezes a gente não faz, porque não tem onde guardar, mas é isso aí. Tamo junto, cerveja pra nós! Tchau!